Fala meu amigo, tudo bem? Tudo certinho? Mais um vídeo no canal e hoje eu vou trazer uma referência sobre vídeos verticais. Você já fez vídeo vertical? Você já produziu vídeo vertical? Já editou vídeo vertical? Como é que ele se comporta aí utilizando o Facebook ou o próprio YouTube? Deixa eu te falar como é que você faz vídeos na vertical. Acompanhe aí! Bom pessoal, o vídeo vertical você tem reparado aí que é uma tendência bastante recente aí na... principalmente no Facebook. Inclusive eu convido para você sair agora aqui do YouTube e vai lá para o meu Facebook. Eu tenho a descrição do meu canal aqui no Facebook, aqui embaixo, na descrição dos vídeos. Vai lá para o Facebook que eu te espero lá. Então, você já está aqui no Facebook. É isso que eu quero falar para você. Olha a diferença desse vídeo. Esse vídeo aqui ele está tomando praticamente toda a tela aí do teu Facebook, principalmente se você está utilizando o smartphone. Não tem nada a ver com o desktop. Existe bastante também de navegação no desktop. Então, grande parte das navegações são feitas em smartphone. E uma coisa interessante, meu amigo, o próprio Facebook, o próprio YouTube, principalmente o Facebook, entendeu? As pessoas fazem navegações assim, ó. Elas fazem no sentido vertical. Ninguém vai fazer navegação no horizontal. Então, o que eu quero dizer com isso? A partir do momento que você faz navegações horizontais, você tem um espaço maior na tela. E justamente quando você faz um vídeo na horizontal, o que o vídeo na horizontal tem? Ele fica pequeno. Ah, mas Dino, dá para alterar aqui. É só virar o celular que o... Mas eu falo para você, meu amigo. As pessoas não fazem isso. Elas não querem fazer isso. Fica incômodo. Você está assistindo um filme aqui. Não, você quer assistir aqui, ó. Então, o que está acontecendo? Veja esse vídeo aí da... Aqui eu estou te mostrando o vídeo do ponto frio. Já é a mídia profissional, a mídia de publicidade, utilizando o vídeo vertical. Então, uma peguinha aí. Eu dei uma navegada aqui no meu celular e vi esse vídeo. Só uma referência, não tem nada a ver. É mais uma referência que até a publicidade, as grandes agências já estão utilizando o tal do vídeo vertical. E você deve saber e deve entender que é uma tendência. E você, aqui no meu canal, você fica antenado com as coisas que eu trago coisas interessantes para você. Como é que você faz vídeo na vertical? Meu amigo, você tem que captar vídeos na vertical, seja no celular, utilizando os celulares. Hoje tem bons celulares que fazem filmagem, inclusive o meu aqui, que é o Moto X Play. Mas existem algumas DSLRs, eu estou usando a linha Canon, por exemplo, e eu utilizo a T3i. A T5, a T5i, toda a linha Canon, toda a linha Nikon, toda a linha Sony, toda a linha Fuji, todas as câmeras DSLRs ou mirrorless, elas fazem captação na vertical. Então, não adianta você querer fazer um vídeo horizontal e depois tentar fazer um chuncho, tentar esticar aí como você está vendo esse vídeo vertical. Eu até trouxe uma referência, dá uma olhadinha aí, né? Esse aqui vídeo aí que você está vendo, ele foi feito na horizontal e depois aqui eu dei uma cropada, dei uma alterada na edição aqui para ficar estendido. Não fica legal, meu amigo, não fica legal porque você vai perder bastante área do teu vídeo e aí não funciona. Outra coisa, o vídeo vertical você tem que mudar os teus conceitos de leitura de vídeo. Então, tem que fugir um pouco do tradicional que é o vídeo horizontal e pensar no vertical. Você tem que fazer os enquadramentos como esse que você está vendo, você tem que pensar que você vai ter uma área maior, né? Estendidas para fazer o teu vídeo e talvez seja interessante você fazer alguns testes aí no ensaio, no aniversário, algumas cenas de um 15 anos, de uma debutante, até eu diria em algum casamento. Ou seja, para você experimentar a verticalidade da imagem. É um processo diferente, você tem que pensar diferente nas imagens vertical. Bom, o Facebook, falei para você, o Facebook também não é bobo, né? Eles perceberam que as pessoas fazem navegação assim, então eles abriram o player aí para você fazer e colocar e postar vídeos na vertical. O YouTube também não fica atrás, porque são duas redes concorrentes, né? Inclusive, agora aqui de primeira mão, e você já deve saber também, o próprio Facebook vai lançar o seu canal de vídeos para nós que trabalhamos com conteúdo, para você que produz conteúdo. Então, o Facebook vai abrir um concorrente ao YouTube, inclusive com monetização. Você gostou, né? Então, o YouTube também faz, permite que você coloque vídeos verticais. Dá uma olhadinha nesse vídeo aí que eu coloquei para você e você vai fazer o seguinte, Você está vendo aí como é que eu estou mostrando para você? Você vai clicar ali e expandir a tela toda. Você está reparando que esse vídeo é um vídeo vertical. Não é um vídeo que você fez aí na horizontal, deixou aquelas barrinhas laterais pretas ali e depois você vai cobrir aquelas barras pretas ali com uma cena por trás, um desfoque, algumas coisas. Isso e umas técnicas para fazer isso, né? Colocar vídeos que você fez no celular vertical e colocar em um formato horizontal. Não é isso que eu estou me referindo. Eu estou me referindo que você, mesmo no YouTube, você consegue ver o vídeo em full screen, na tela cheia aí, como eu te expliquei como é que você está vendo. Então, cara, é uma nova técnica, é um novo momento, são novas possibilidades, por quê? Facebook tem um bilhão de pessoas que veem vídeos assim, meu amigo. Eu não fico vendo assim vídeo. Deixa eu abrir aqui, né? Você tem que captar na vertical e como é que você edita vídeos para deixá-los verticais? Não é todo o editor que faz isso. Esses editores mais simples, dois celulares, Filmora, Movie Maker, editores mais simples, você não vai conseguir fazer vídeos no formato vertical. Eles não estão preparados para isso. São editores mais simples. Talvez até você consiga, né, meu amigo? Tudo é possível, né? Mas você vai conseguir um resultado bem melhor, bem mais eficaz, se você usar os softwares profissionais, que é a segunda parte aí da minha postagem, né? Você vai... Eu vou te ensinar como é que você edita e renderiza vídeo, utilizando o Sony Vegas e o Premiere. Para finalizar, não abandone o vídeo horizontal. Longe disso, não estou dizendo para você abandonar o vídeo horizontal. Eu estou dizendo para você pensar, experimentar os vídeos verticais. Assista a segunda parte que você vai gostar também. Se gostou dessa parte, dá um like aqui, deixa algumas... Algum comentário, deixa alguma coisa que ficou ainda em dúvida para você, que a gente vai conversando aqui via bate-papo aqui do próprio YouTube. Ok, meu amigo? Até a próxima!